DAWF GAMES O Poison Segundo o talento Se guiar sempre por essa sombra Que você está vendo aí debaixo do personagem Isso facilita Se guiar O talento para não Esbarrar E pular para cá Sempre se guiando pela sombra Mantendo aqui A sombra O seu ponto de vista Você vai embora logo E agora Pular 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 Que legal Show de bola Quase que eu caso Faz a bandeirinha Agora Mega Overpower Pulo Aaaaah Aqui tem que ser no talento Se não você vai cair no Poison Caraca Sempre se guiando aqui pela sombra Show de bola Agora Agora consegui Consegui rapaz Caraca agora Oi Tô fazendo propaganda Oi Olha Tem que ser no talento Digging Não tem que postar essa Essa parada aqui Deixa cair, deixa cair, deixa cair Lá, 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 ó, só no talento, opa, morri aqui, mas tá bom, bom que a gente conseguiu alcançar a bandeira, é, a galera que tá com dificuldade de receber aí os vídeos, cara, tem o app do canal, eu vou deixar aqui na descrição, não, já tá na descrição, mas vou botar a imagem aqui, pra você só clicar no botãozinho e você instalar o app do canal, opa, cheio de bola, aí fica mais, e aqui, como é que é, fica mais fácil de você acompanhar o canal, que, droga, é o Pedro Games, Pedro Games, opa, consegui, consegui, acho que agora vai, acho que agora vai, agora vai, rapaz, Agora vai, puta que pariu, quase que eu fui Agora foi, meu talento E agora? Agora lascou Ó, tem macetinho, tem uns macetinhos aí Da, do balacobaco, meu irmão Tem uns macetinhos que são overpower Cara, tá no talento, hein Vamos lá Consegui, consegui, rapaz E essa parada aqui de cima Vai, 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 vai Ô, paca, consegui Agora tem que ser no talento Vamos lá Vamos lá, no talento Diggin Diggin, 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 sua foda Ai, caraca Consegui, caraca, que delícia, cara Cadê a bandeirinha? Bandeirinha, please Please Tem a bandeirinha ali Ai, ai Delícia Passei, caraca Eu encostei ali, mas foda-se, eu passei Eu passei, cara Eu me superei Eu me superei, cara Eu não tô vendo mais a sombra do cara, meu irmão Eu apertei H Ah, a gente apertou na H naquela hora Sem querer Ai sumiu a sombra do cara Aqui tem que ser no talento Caraca Morreu por uma parada escrota, cara Uou Uou Sucesso total Agora ferrou, meu irmão Ache o portal Última fase Opa 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 Ah, que inferno, cara Caraca, consegui O cara já tava aqui Tá difícil que a parada aqui não senta agora É aqui bem na ponte Vou lá É mais impulso Agora foi UITA É, vou desistir Então pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram, deixem o seu gostei Comentem, favoritem Participem do vídeo Deixando o seu feedback, deixando o seu gostei Não esqueça de assistir o último vídeo Que tá fantástico Dê like na minha última série Que é do Minecraft, tá bombando Tá maneira pra caraca a série Hoje às 18 horas vai entrar Mais um episódio da série de Minecraft Fiquem atentos É, se você ainda não tem o app do canal Na descrição tem o link do app Você vai receber o vídeo Em primeira mão Tá É, se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreva Dê o seu favorito Dê o seu gostei Compartilhe Siga a gente no Twitter Curta a nossa fanpage E um forte abraço E tchau Valeu aí Pedro Jamer Por ter participado aí meu amigo Valeu mesmo É a segunda vez que você participa no canal Um forte abraço E tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri